E aí, seu louco, você ainda não é inscrito, mano, aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações, tem que ativar para receber as notificações, rapaziada. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um videozinho de PESMO BY 2019, rapaziada. Mano, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, saiba que é um prazer ter você acompanhando aqui o meu conteúdo, mano. Se você quiser fazer parte dessa família muito louca chamada Negrete Android, mano, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Só clicar, se inscreve-se aí e já tá fazendo parte dessa família muito louca, beleza, rapaziada? Mano, rapaziada, hoje eu tô falando meio baixo aqui, porque tem umas pessoas aqui na frente de casa e eu não quero conhecer, não quero aqueles pentes que eu sou louco, tá ligado? Então, rapaziada, antes de eu começar a falar do vídeo aqui sobre a Konami, gostaria de mandar algum salve pra vocês aí, beleza, mano? Lembrando que são os 5 primeiros salves, mano. Então, se você quiser salve aqui no meu canal, mano, sai um vídeo e já comenta, beleza? Então, rapaziada, vamos lá, mano. O primeiro salve aqui vai para o FGAMES, mano. Pra quem não conhece, o FGAMES é meu parceiraço, mano. O canal dele é muito top, tá vendo? Aqui, ó, o canalzinho do cara é top demais, galera. Vai lá, tá? Ele faz também de pés mobile, mano. O canal é muito top. Então, Fabão, tamo junto, aquele abraço, Fabão. E também aqui para o Free Fire BR, tá mandando aquele salve. E para o Leonardo Almeida, Leonardo, aquele forte abraço. Leonardo, tô lendo aqui, viu, rapaziada? E o Ítalo Santos, o Ítalo Santos também tá sempre presente aí no nosso canal. Valeu, Ítalo, aquele abração, mano. Forte abraço pra você. E o Diego Alves, de Água Branca, é... Paraíba, eu acho que é Paraíba. Eu acho que é, mano. Eu acho que é Paraíba, mano. Da Água Branca, se não for Paraíba, Diego Alves aí, comenta aqui que no próximo vídeo. Se não for, eu vou estar corrigindo. Mas tá mandando aquele abraço pra você, beleza? Então, Diego Alves, de Água Branca. Bom, rapaziada, hoje nós vamos falar do quê? De presentes, de lendas, bola preta, My Club, GPS, mano. Que é que vai vir? Ó, pra você que caiu de paraquedas, não sabe o que eu vou falar, rapaz. É o seguinte, quinta-feira agora vai ser o aniversário da Konami, mano. É o aniversário da Konami. E, cara, assim, por coincidência, essa semana não teve jogadores destaques, né, mano? Daí a gente começa a trabalhar pra pensar... Hum, a Konami vai aprontar com a semana. A Konami vai aprontar com a semana, galera. Certeza, mano. Alguma coisinha ela vai nos presentear aí. E tomara que seja um presente muito bom. Na verdade, a Konami, ela costuma, né, cara, fazer umas brincadeirinhas aí, né, mano? Quem diria que a gente iria ganhar aí 500 moedas My Club do nada, né, mano? E também um Black Ball do nada, né, mano? Coisas da Konami, né? Então, galera, o que eu gostaria de receber, rapaziada? Eu gostaria de receber, é... Se tivesse que escolher entre moedas My Club, GPs, um Black Ball, um Lenda, eu gostaria de receber um Lenda, rapaziada. Mas todo mundo aí ganhasse um Lenda. Por quê, mano? Seria muito legal, é... Um jogador aí, se você receber esse consopor. Eu queria muito o Maradona, o Adriano. Imagine, cara, venha ser só os jogadores tops ali pra você tirar. Seria top demais. Mas também, se viesse ali moedas My Club, já ajudaria bastante. Por quê? Moedas My Club, rapaziada, tá sendo muito difícil da gente conseguir aqui no PES, vocês estão ligados, que é muito difícil, mano. No 2017, 2018, era mais fácil, mas no 2019 tá difícil demais. Tá mais fácil a gente conseguir farmar GPs do que conseguir moedas My Club. Então, rapaziada, aí, moedas My Club, sem contar, que se você quiser, você tem que comprar, né, mano? Igual eu tô fazendo aí. Então, rapaziada, o que eu queria falar pra vocês, mano? Gostaria que vocês comentassem aí o que vocês gostariam de receber quinta-feira da Konami. Não vai haver atualização, rapaziada. Não vai ter atualização. A Konami já falou que não vai ter. E também, os jogadores destaques essa semana não vai ter, mano. Então, tipo assim, muita coincidência, né, rapaziada? Vamos falar a verdade. Pra Konami não ter... dar os destaques essa semana, alguma coisa a Konami vai aprontar. Como eu falei pra vocês, gostaria muito aí que a gente ganhasse um Lenda, mas seria também um presentaço, né, mano? Se eles dessem um jogadores Lenda pra cada um de nós, vai ser top demais, mano. Mas, tipo assim, vencem umas moedas My Club, também eu tava ajudando pra caramba. Vai ter um Black Ball, né? Um Black aí, né? Mas que vencem alguns jogadores legais, né, mano? Você vai lá, vem um Black Ball e tira e-card. Aí tá de brincadeira, né, mano? Aí sai de sacanagem, mano. Se for pra dar um e-card, deixa, tô de boa, tô de boa. Beleza? Então, rapaz, só lembrando também, rapaziada, que estamos chegando já a 100 seguidores lá no nosso Instagram. Quando chegar a 200 seguidores, vou sortear esse Gamepad aqui, mais um Gift Card que tá aqui, que eu vou pegar aqui pra vocês. Ai, ai, vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, rapaziada, ao contrário, porque da outra vez eu coloquei, acho que não sei se vai bugar, mano. Tomara que não bugue. Tá vendo essas corzinhas verdes aqui? Tava bugando outro vídeo. Tomara que não bugue. Mas se bugar, tá aqui. R$30,00, Gift Card tá aqui ainda, rapaziada, não gastei. Então, me segue lá no Instagram, rapaziada. Quando chegar a 200 seguidores, eu vou tá sorteando o controle Gamepad aqui, ó. O IPH9021 e também mais um Gift Card de R$30,00. Como eu falei, é pouco mais, já tá valendo, né, mano? R$30,00 hoje já tá show de bola, hein, mano? Beleza? Então, rapaziada, mano, comenta aí. Eu quero saber de vocês o que vocês gostariam de receber aí da Konami quinta-feira, mano. Então, mano, tô ansioso, hein, pra quinta-feira, hein, rapaziada? Não sei vocês, mas eu estou ansioso pra caramba. Rapaziada, como eu falei pra vocês, videozinho muito rápido aqui. E comenta aí, mano, o que vocês querem. Não esquece também de deixar aqui nos comentários o salve de vocês, beleza, mano? Comenta aí que no próximo vídeo eu vou tá mandando um salve pra vocês. Comenta aí o que vocês querem da Konami, comenta o salve, mano, deixa like se puder, compartilha com teus amigos aí. Beleza? Então, rapaziada, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa informação da Konami e vamos ver o que vai acontecer, né, rapaziada? Mano, vou ficando por aqui, rapaziada. Se vemos no próximo vídeo. Aquele forte abraço. Falou! E eu fui! Mano, se viesse um Lenda, imagina se viesse um Maradona, mano. Maluco. Top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.